Olá, eu sou a Ana, mas não aquela Ana que você imagina que conhece, não sou a Ana dos DVDs ou do canal de YouTube, não sou a Ana que canta no seu Spotify, eu sou a Ana do Gustavo, mãe do Isaac e do Benjamim, a Ana que por um tempo também não sabia mais quem ela era, a Ana nascida em Belo Horizonte, filha do senhor Márcio, da dona Renata, mas que fez uma viagem muito longa e lenta até chegar em um novo lugar, era o ano de 2005 e eu estava grávida do meu primeiro filho, Isaac, eu ainda consigo ver aquele momento na sala de jantar da minha sogra, eu estava com uma foto do ultrassom para presentear a minha sogra, ia escrever, vovó, eu sou o Isaac, mas de repente eu ouvi um sussurro do Espírito Santo, escreva o nome dele como na Bíblia em português, não ISAAC, mas ISA que eu é, para que ele nunca se esqueça de que é brasileiro, e eu pensei rapidamente como assim, como ele iria se esquecer de que é brasileiro? eu não sabia, eu não sabia, que um dia, dez anos depois, em agosto de 2015, nos mudaríamos para os Estados Unidos, a princípio era um tempo sabático, o Gustavo ia estudar o seu doutorado, e mesmo com tantas incertezas quanto ao futuro, não imaginávamos que o Senhor tinha um plano glorioso, um plano de longo prazo para a nossa mudança de país assim que chegamos, fomos acolhidos pela Gateway Church, e os líderes se reuniram e decidiram que, pela primeira vez na história daquela igreja em Dallas, eles iriam dar o green card para alguém, disseram que claramente o Senhor havia falado, que Ele queria nos abençoar para que pudéssemos ter a liberdade de exercer o nosso próprio ministério nesse país, sem restrição, essa bênção tão inesperada por nós, foi também um choque muito grande eu confesso que a ostra aqui, não estava preparada para ser totalmente desconstruída e então reconstruída numa nova realidade, por muito tempo, eu tinha uma frase que orava continuamente, e quando o luto parece prolongado, às vezes é até preciso que a ajuda de uma terapia profissional nos faça sair daquele lugar, quando eu contei essa frase para minha terapeuta, ela amou e disse que linda, passado, passado, você é tão grande, presente, presente, por favor apareça, futuro, futuro, de esperança me encha, e migrar aos 40 anos, depois de ter construído uma linda história no Brasil, aumentou a dor desta mudança planejada, afinal, lá eu já tinha uma estrutura material, uma plataforma grande de ministério, e aqui a ostra seria desfeita para recomeçar do zero, algo novo, um pequeno começo, além do luto de deixar para sempre a casa onde achei que íamos envelhecer, com todos os móveis, decoração, tudo o que colecionei para viver ali por muitos e muitos anos, além de ter que me desfazer do meu próprio estúdio de gravação, de ensaio, que estava disponível para mim a qualquer hora, um estúdio que saiu até em revista como um dos melhores da América Latina, a pior renúncia não era de deixar coisas para trás, a dor mais terrível era de deixar pessoas, especialmente meus pais, sogros, familiares, amigas e amigos, e a minha equipe de trabalho, aliás, eu não sentia apenas a falta de quem era próximo e com quem eu convivia, quando a gente imigra, percebe que na nossa terra natal, existe uma rede invisível de relacionamentos, o pessoal da padaria ali da esquina, o médico que atendia meus bisavós, o advogado lá da igreja, o primo da prima da tia da minha amiga, gente que eu nem sei o nome, mas que se precisasse de qualquer ajuda, eu teria referência, iria ser recebida e tratada com muito carinho, apesar de falar inglês fluente, isso ter diminuído muito a minha dor, pequenos momentos de choque cultural doíam muito, acho que eu nunca vou conseguir rir com os norte-americanos nas piadas que só fazem sentido quando alguém nasce e cresce aqui, por mais que eu me esforçasse e percebesse o carinho dos irmãos lá da Gateway, eles tentavam me acolher, mas o sentimento de desconexão era como um grão de areia bem pontudo, que machucava, que me feria o tempo todo e que parecia que nunca ia sarar, mesmo com o histórico de honra que me seguiu, que abriu portas pra mim, por causa do que eu tinha vivido no Brasil, eu sei o que é sentir que o seu diploma não vale nada nessa nova terra, ainda que ao longo da vida eu tenha buscado a virtude da humildade, eu confesso que os Estados Unidos tem sido a principal escola de desconstrução de muitas estruturas de orgulho que eu nem sabia que existiam dentro de mim, Gandhi voltava de suas passeatas pacíficas em que liderava milhares e milhares de indianos e ia para os fundos do quintal da sua própria casa trabalhar no tear e tecer as suas próprias roupas, nos mosteiros cristãos desde a antiguidade, homens e mulheres que buscam a Deus se dedicam ao trabalho manual, ao trabalho simples, na lavoura, na cozinha, na limpeza e consideram como uma atividade espiritual essencial, aqui nos Estados Unidos, pela primeira vez comecei a cuidar das minhas próprias coisas, lavar, passar, limpar a minha casa, cozinhar, não como um hobby que eu curtiria de vez em quando, mas como uma rotina por causa da nova realidade que estava sendo formada em mim. Eu teria muitas histórias para contar sobre a humilhação que eu senti em vários momentos como imigrante, ainda que Deus tenha sido tão misericordioso comigo e me poupado de tantas coisas que já ouvi de outras mulheres aqui. Eu creio que ele realmente percebe o que cada uma de nós pode suportar, mas hoje, depois de quase sete anos de imigração, eu posso olhar para trás e sentir menos dor. Eu acho que as minhas muitas lágrimas estão se tornando uma pérola. De um tempo para cá eu percebo que quando dirijo pelas ruas, eu já não sinto mais aquela angústia que me acompanhava. Quando eu olhava para os lados, não reconhecia os lugares, ou mesmo depois de passar ali tantas vezes, ainda assim, sentia que aqueles lugares não eram meus. Parece que agora eles estão começando a se tornar familiares. Até nas highways eu já consigo traçar tantas idas e vindas, novas histórias, novas memórias e uma nova teia invisível que me faz sentir conectada a pessoas aqui e ali, espalhadas pelo meu novo mapa. Me traz uma nova sensação de segurança, como pequenas raízes que estou lançando sobre essa nova terra. Pessoas. Eu me lembro de dizer, Deus, eu não queria novas amigas. Eu já tenho boas amigas. Como é difícil deixar para trás pessoas que não cabem mais na nova estação. Graças a Deus pela tecnologia que nos mantém conectadas. Há algumas amigas e amigos, não é? Eu tenho um grupo de amigas no WhatsApp, gente, que está comigo desde a infância, adolescência. E a gente se fala quase todos os dias. Mas como é difícil construir uma nova amizade aqui. Às vezes a gente tenta, se esforça, mas amizade é uma conexão de coração. Uma identificação que não se força, não é? Mas a minha perolazinha está criando forma. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, uma amiga daqui. E contamos que já se vão três anos e meio desde que iniciamos a nossa amizade. Já choramos juntas, já demos boas risadas. Cutuca ela aí, para ela saber que é ela. Ela está chorando olhando para baixo. Já criamos novas memórias. E além dela, eu posso dizer que o meu testemunho, a minha pérola, está sendo feita por camadas de cura, de consolo. Quando eu penso em cada novo relacionamento que eu tenho feito. Eu achei que eu nunca iria chegar nesse ponto. Mas enquanto eu me preparava para contar essa história, eu concluí. que eu enfrentaria tudo de novo por causa de vocês, minhas novas amigas. Só para ter vocês em minha vida. Porque na verdade, eu não consigo mais imaginar a minha vida sem vocês. E eu não falo só de algumas mulheres mais chegadas, porque nem Jesus precisou de mais de três. Mas quando eu fecho os olhos, eu sinto o abraço daquela senhora, que eu não sei o nome. Mas que todo domingo vem me dar um abraço aqui na frente da igreja. Ela está aqui. Eu sinto a conexão com aquela irmã que me mandou uma mensagem contando um sonho. Uma palavra de encorajamento, até mesmo me pedindo uma oração. Eu consigo pensar em tantas novas memórias e histórias que estou construindo. Com as novas pessoas que fazem parte da minha nova realidade. Eu consigo sentir um afeto tão grande pela nossa nova equipe de trabalho ministerial. A nossa igreja, a nossa família no Senhor. E eu enfrentaria tudo de novo para chegar nesse ponto. Nessa nova casa espiritual que já se estabeleceu. Que é a igreja diante do trono. E eu não consigo e nem quero imaginar a minha vida sem vocês. Para terminar, eu quero dizer que a camada mais importante dessa nova pérola do meu colar é a nova realidade que vivemos como família beça. Hoje, nós funcionamos muito melhor do que antes. Apesar de ainda não ser tão fã dos trabalhos domésticos, eu faço com muito carinho. E agradecendo, porque hoje sou eu quem cuido das minhas coisas e da minha família. E todos nos ajudamos nessa responsabilidade de manter o nosso lar bem cuidado e em paz. Minha mãe até brinca. Vou mandar o seu pai fazer um estágio aí. Amamos tanto estar só nós em casa que não conseguimos mais querer alguém o tempo todo nos servindo. Eu nem consigo entender como vivia daquele jeito por tantos anos. Nossos filhos estão muito melhor ajustados. Felizes com papai e mamãe sempre juntos. Sem terceirizar o tempo com eles. Até porque aqui não temos mais a vovó ali na esquina para deixar os meninos ou o motorista que levava na natação. O nosso casamento, sem os escapes e distrações que a terra natal nos trazia, também teve que se ajustar. E o que era bom ficou ainda melhor. Meu esposo tem se tornado cada dia mais um homem realizado. E como testemunhou nesse altar domingo passado. Seus cadernos de oração de uns tempos para cá não registram mais tantas orações tristes. Orações melancólicas que o acompanhavam há tantos anos. Há três anos nós temos também um novo gatinho. E eu não queria minha vida sem ele. Aliás, eu não tenho mais vontade de não ter esses novos capítulos da minha história. Eu quero estar aqui. Eu amo a minha nova vida. E a minha pérola ainda está ficando pronta. Mas eu sei que já posso dizer. Eu escolhi fazer uma pérola da mudança planejada da imigração. Deus abençoe.